Olá amiguinhos, aqui quem fala é já do canal Encanador Chapado, do que vocês para mais um episódio do nosso Super Zebras E pessoal, hoje é dia de a gente conhecer o time novo, já que a gente de novo não conseguiu o título, não, não conseguimos o título Então a gente teve que vender aquele time, eu já vendi, já mandei os caras embora, vocês já viram o que eles fizeram E vamos lá conhecer o nosso novo time do Super Zebras E é esse o time pessoal, olha aí um time da Liga Argentina É isso aí, os nossos irmãos, os nossos motivos de alegria E eu consegui montar um time bem legal, eu acho, dessa querida Liga Argentina, né cara Temos aí 5 cartinhas especiais, a gente tem no gol aqui, vamos começar falando na ordem aqui O goleiro é o Sarra, aí goleiro do Racing, eu acho que é, é isso aí, do Racing Clube Temos aqui o Maidana na zaga, o Vandione pela lateral esquerda Na nossa zaga a gente tem a primeira cartinha especial, o International Man of the Match, o Victor Cuesta Aqui, jogador bem show de bolinha do Independiente Temos também aqui pela lateral direita o Advíncula, é isso aí, Advíncula peruano Aí do News Old Boys, show de bola também, outro International Man of the Match De volantão a gente tem aqui o Mercier, jogador do San Lorenzo, aí o time do Papa Pela nossa mesa central a gente tem ele, Lodeiro, Team of the Season, aí o Tots, o Lodeiro do Boca E temos também ele, o Lucho Gonzalez, aí do River Plata River Plate, também outro International Man of the Match, né, daqueles especiais lá que saíram E temos também aqui ele, Maximiliano Rodrigues, o Maxi Rodrigues, também daquelas cartinhas especiais Que saíram de jogadores clássicos aí da Copa América Show de bola a cartinha dele Pela ponta direita a gente tem o Carlos Sanchez, aí jogador do River Plata também E no nosso ataque, óbvio que não podia faltar ele, Carlitos Tevez, tá aí o dançarino espetacular Jogador filho pra cacete Mas é isso aí, esse foi o time que eu consegui montar A gente peca um pouco na zaga e no goleiro ali, pra ser sincero, né Mas o time do meio pra frente é fantástico, né Não sei se vocês estão conseguindo perceber Os dois meias centrais e os três atacantes parecem muito bons, né O Sanchez é o piorzinho ali, mas ele é bom também, eu já testei ele antes Ele é um bom jogador, dá pra você jogar bem Mas é isso aí, cara, é isso aí, não tem muito mais o que eu falar não Esse é o nosso elenco Vamos lá, direto, testá-lo na primeira partida da primeira divisão dessa temporada O nosso primeiro adversário tem um time da Série A ali Com o Dybala, com o Marquisio, com o Mertens, com o Pereira Com o Guardado, com o Nangolan, com o Guardado, não Nossa, é o Guarim, nada a ver o que eu falei Alexandro Barzagli, Bonucci, Randonovic e Lich Steiner É o time do cara, tá ali, o Caçulas FC Show de bola, vamos lá Vamos tentar a nossa primeira vitória E vamos testar esse time que eu ainda não testei Que isso, boa Ah não, Mercier É, eu já mostrei a cagada que eu sofri Que legal Começamos muito bem essa temporada, hein É, mas vamos lá O gol foi meio bosta ali O Mercier ali, pelo amor de Deus, hein, Mercier Que aí? Bom goleirão, bom goleirão Meu Deus do céu, hein Tô vendo que eu vou sofrer Mas vamos lá Vai, Tevis Que bolão Vamos lá, Tevis Vamos lá, Tevis Vamos lá Não acredito que o goleiro pegou Vamos lá Boa, Mercier Isso, não Foi pra trás, por quê, velho? Por que que ele foi pra trás ali, velho? Eu tava segurando pra trás Ele pegar a bola e o cara anda pra trás Ele domina, ele parou Chora muito Vamos lá, Sanches Boa Pro Lodeiro Vamos, Lodeiro Bateu bonito E o Rondanovic pegou de novo Veio como tá travando tudo aqui, velho Valeu, Lodeiro Que bolão do Lodeiro Pro Lucho Tô Dentro Lucho Gonzalez Que bola, hein Que bola do Lodeiro pra ele Sensacional Olha lá O Naim Golan Quase Que hoje dentro da área Mas não conseguiu não E ainda bem que a arbitragem tem a tecnologia da linha do gol Senão seria um lance difícil de acertar É, velho Vamos, Tevez Bate daqui Tevez Que bate Nossa, e o goleiro de novo Vai Que puta bolão pro Sanches Vamos, Sanches Vamos lá Primeiro tempo Acabou aí, pessoal E olha só as estatísticas A gente tá jogando bem pra cacete O adversário só fez aquela jogada Fez aquele gol Vamos lá Vamos pra cima Que dá pra virar O Juizão apita para encerrar a partida 1x1 do placar Tá aí Início lindo Dessa porra Desse time Vai tomar no cu, cara Que raiva desse empate Mas tá valendo O cara era bom O cara não era ruim, não Primeiro tempo a gente dominou Segundo tempo ele chegou um pouco mais Ali, pode ver Ele deu mais um chute Mas ele tava jogando bem Ele marcava bem pra cacete E a gente deu azar ali no começo A bola também não entrava De jeito nenhum O Randallovic dele Defendeu muito bem Mas tá aí Fazer o que? Empatamos no azar Mas tá bom Esse eu vou aceitar Mas vamos lá Vocês sabem o que eu tenho que fazer agora Tenho que comprar um uniforme Pra gente jogar a segunda partida E tá aí Eu vou começar com o terceiro uniforme do Boca Que é esse amarelinho aqui Eu acho ele bem legal Bem bonito Eu gosto de uniforme amarelo Não sei porque Eu sou brasileiro Gosto da seleção canarim Não sei porquê Mas eu gosto de uniforme amarelo E esse terceiro do Boca Tá show de bola E nós vamos usar o nosso uniforme Contra esse time Que tem o Neymar Tem o Griezmann Tem o Télio Tem o Burraquitique Tem o Isco Tem o Rafinha Tem o Godin Tem o Marcelo Tem o Vahan Tem o DG E tem o Carval Show de bola O time do adversário O time da BBVA com o DG No gol É isso aí Vamos lá Vamos ver se dessa vez Não tá com lag Se a gente não dá azar ali Em tomar gol Se a nossa bola entra Porque o time jogou bem Eu achei Faltou a bola entrar Só isso no primeiro jogo Né Vamos ver se isso acontece aqui Nossa que passe horroroso Meu Deus amado Vamos lá O cara vai passar no meio Ele quer passar no meio Ele quer passar no meio Ele passou E o goleiro Meu Deus Ele defendeu Mas vai tomar no cu Bola deles Como que é a bola deles FIFA Então é falta Se é a bola deles Boa Vamos o Maximiliano Tocou bem aqui Pro Lúcio Que virada Do Lúcio Meu Deus Do céu Defesaça Vamos lá No Lúcio Que bolinha Pro Lúcio Vamos lá Lúcio Pegou O DG Ah não O Mercier Tá cagadaço Hein Mercier Vou te contar Meu Deus Do céu Mercier Olha o cara Passando lá Boa Meu Deus Tira Que que eu vou falar O que que eu vou falar Meu Deus Hoje não é o meu dia Hoje não é o meu dia Exatamente Vambora Vai Lodeiro Vai Lodeiro Que perigo Vamos lá Lodeiro Meu Deus Do céu Bateu Colocado E marcou O golaço Gol Mano Na boa Na boa Mano Na boa Na boa Velho Mano Na boa Jogada Que eu tô fazendo Os gols que eu tô tomando Bate em todo mundo O cara vai pro lado Tá Não dá Tá aí galera Tá aí de novo Olha as estatísticas De novo Meu Deus Que mongol Que mongol Não tá indo A defesa de time É muito ruim E vamos lá E vamos lá Vamos pro segundo tempo Vamos tentar mudar Esse paradigma De tomar gol E não fazer Que é isso que tá acontecendo O Caio O Caio já comeu Todos os sanduíches Que deram pra gente Então vamos E o meu adversário Largou o controle Por que que ele largou o controle Velho E aí adversário Você não vai voltar Tô esperando Então vou fazer gol Cara Sinto muito Sinto muito É mentira É aí Agora ele voltou Logo na hora Que eu fiz o gol Ele voltou Vamos Que bola é essa Lá O Maxi Vai Puta que pariu Chutou igual a mãe dele Mas tô travado Tá bom Nossa senhora Vai Tevez Jesus amado Vamos Boa Maxi Vai Toca a bola Maxi Vamos lá Lodeiro Boa bola Vamos lá Opa Pênalti Pênalti Cagado Foi pênalti Eu vi Eu vi Vamos lá Lúcio Gonzales Lúcio Gonzales Se preparou Deu uma paradinha Bateu o goleiro Pra um lado Bola pro outro Calou Empatamos Porra Filho da puta Vamos lá Olha lá Lodeiro Vamos Vamos Que isso Ô Maxi Rodrigues Vambora Ah Vai tomar no cu Olha só esse puto O que que deixou Chora muito Mas tá aí Só empatamos Porque o adversário Largou o controle Ali no meio Do jogo Não sei o que aconteceu Ele pausou Pra ir fazer alguma coisa E a gente fez aquele golzinho Bosta ali Enquanto ele não voltou Mas tá aí Pra você ver como tá difícil Cara Tá difícil Essas agas Esse time é muito ruim E até agora O único cara O único cara Que fez gol No meu time Foi o Lúcio Gonzales Que é meio campo central Tá ligado E é o cara Ainda Tipo Eu contratei o Lodeiro Pra ser o mais ofensivo E o Gonzales Pra ser o segundo volante É ele que tá fazendo os gols Vai tomar banho O time Como tá ruim Essa porra Por culpa sua E olha aí Que começo lindo Pra essa temporada Dois empates Um a um Dois a dois Sendo que o outro Só foi porque Eu fiz um gol lixo Pra caralho Então pelo amor de Deus Mas tá lá pessoal Muito obrigado a vocês Que assistiram Deixem aí nos comentários O que vocês acharam Do meu time Se vocês tem alguma mudança Pra fazer Que vocês gostaram de ver Algum jogador Pro lugar do Mercier Que tá sendo bem bosta Algum jogador Pro lugar do Sanches Talvez Ali que não tá indo muito bem Também Então Deixem aí nos seus comentários Pra gente ver Como é que a gente vai fazer Aqui com esse time E se a gente vai Ainda se ferrar muito com ele Beleza? Então é isso aí Por favor também não esqueçam De deixar aquele monte de joinha Pra mostrar a divulgação Um abraço pra todo mundo E até mais!